Bom, vamos com mais um vídeo aqui sobre missões, a gente trazendo aqui respostas de perguntas, estamos aqui na nossa base, no nosso depósito, né, depósito aqui da nossa base, a gente guarda nossos materiais, aqui nos folhetos, aqui não tem folhetos, bíblia, caixa pra todo lado aqui, dei uma ajeitadinha ali atrás pra dizer que eu sou organizado. Bom, vamos lá, gente, se você não recebe aí dos nossos e-mails, faz o teu cadastro, tá bom? Tem aí, faz o teu cadastro, na descrição tem, receba nossos e-mails de missões, você faz o teu cadastrozinho, e toda segunda-feira eu tô mandando e-mails aí com dicas práticas sobre o trabalho de missões, tá? Então, faz o cadastro aí. A pergunta de hoje é o seguinte, por que as igrejas não olham para as etnias, não tem esse foco nas etnias? Amado, essa questão da etnia, assim, é pouquíssimo falado dentro do contexto de igreja local, tá? Normalmente, a igreja, hoje, com essa visão que nós temos, nós temos algumas visões que meio que distorcem a coisa. Primeiro, a questão visão denominacional. Igreja, pra nós, a gente pensa igreja, denominação, igreja, batista, igreja, assembleia de Deus, igreja, metodista, igreja, pediteria. Então, quer dizer, existe essa, passa isso para os membros, as pessoas, essa divisão de igreja. Igreja, o que é igreja? É isso, igreja é guia. Não é, o reino de Deus é, essa é uma organização nossa, tá? Mas o reino é mais expansivo. Outra coisa também, que distorce um pouco, é a questão da visão nacionalista, de nação. Então, a gente olha, por exemplo, pra Bolívia, a gente olha, vamos abrir igreja, aí entra a igreja, e a igreja fala, vamos abrir uma igreja na Bolívia. Então, é a denominação querendo ir pra Bolívia pra abrir uma outra, uma sucusal ou uma filial na Bolívia. Então, todo mundo pensa, vamos pro melhor lugar pra gente abrir, Santa Cruz de la Serra, ou La Paz, ou Cotiabamba, são as principais cidades. Então, todo mundo vai fazendo isso. Porque são duas visões que distorcem, realmente, e isso gera resultado no não avanço e não gerar avanço ao serviço de missões. Isso aqui é bastante importante. Então, se a igreja tivesse uma visão mais ampla, mais reino de Deus, não pensaria dessa forma. Olharia pra Bolívia não como uma nação, mas como por etnias. Vamos trabalhar com quem? Nós vamos trabalhar com os adiureus? Com os quechus? Com os aymaras? Se for a de Oreu, vamos começar a trabalhar aqui em Santa Cruz, a região da Titania da Bolívia. Se é com os aymaras, vamos abrir trabalho lá pro lado de La Paz. Se é com os quechus, região de Cotiabamba. E assim vai. Os guaranis? Vamos lá pro sul da Bolívia. Porque tem que ver porque as etnias estão... Mas isso não é a realidade da igreja local. É a realidade da tua igreja? É a realidade sua aí do Brasil, onde você tá? Não é. Então, como não é a realidade e a pouca experiência, é muito difícil o pessoal falar disso aí, nem sabe que isso existe, né? Então, é preciso realmente quem tá, a gente aqui no nosso canal, a gente é uma realidade nossa, que a gente trabalha, a gente procura falar bastante sobre isso, tá? Então, e é importante, eu creio, que os secretários de missões possam abrir um pouco a mente, procurar pesquisar, aprender, buscar mais experiência, trabalhar mais nessa área aí, tá bom? Então, espero ter respondido aqui. Isso sem ofender ninguém, tá? Por favor, eu tô falando aqui de denominação, essas coisas, não é objetivo, que é uma realidade da deficiência nessa área aí. E esse é o motivo, porque falo pouquíssimo sobre a questão de etnias, tá? Bom, vamos fechar aqui? Fechamos nosso vídeo aqui, eu tento fazer um vídeo de três minutos, até indo pra quatro. Gente, forte abraço, que Deus abençoe. Nós estamos lançando aqui no canal todo dia um vídeo novo, tá? Nos ajuda compartilhando e vai acompanhando aí. Até mais.